Mais uma maquinona bonita aí, pra pôr aí no meu playlist de carros espetaculares, uma Mercedes, no cantão de Berna, olha que coisa mais linda, chique bacanizada, muito bonito, freio a disco conversível, freio a disco nas 4 rodas, uma cor muito bonita, olha a freqs dela, bonito hein, o que vocês acharam? Tá passando aqui na rua, aqui na frente do hotel Borrevar, cidade de Lausanne, dia 25 de junho de 2016, me parei com essa máquina linda aí, me chamou a atenção, fiz um videozinho pra mostrar pra vocês, muito bonito, não sei qual que é o modelo, mas é bonito hein, foi de bola, espero que vocês tenham gostado, dá um curte aí, fui!